Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi Marmatinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas, galera E hoje gente, estamos de volta pra uma super disputa Vocês adoram essas batalhas Apesar de ter uma coisa, mamã Essas batalhas, elas são clássicas Porque elas faziam o Team Luke vs o Team Dinha Mas tem essa nova coisa surgindo no canal Esse novo time surgindo no canal, que é o time Marmotas Só que tá muito forte E eu quero ver como esse Team Marmotas vai se comportar no Marmota vs Marmota Vai torcer pra qualquer um dos dois? Vai torcer pra quem venceu no final? Ou vai se render as delícias do Team Luke? Ou as tristezas do Team Dinha? Que? É de pato essa Eu não sei, você tá viajando essa batalhinha Que cara de pato foi essa? E galera, então vamos começar aqui Já vai deixando aquele seu super like Marmota A meta de likes agora a gente colocou São 5 mil likes, galera Eu sei que a gente consegue Força nesse coraçãozinho aí, feijão no coração Força na peruca E vamos começar essa belezinha aqui no Dead Be Dead A briga mais famosa entre os pais super protetores do universo Esse modo de jogo que a gente vai jogar hoje, galera É o Diaper Sniper É basicamente o sniper de fraldas Exatamente A gente tem que jogar um tijolo com uma fralda suja na cabeça do outro pai É aquele sonho que a pessoa tem em tacar um tijolo na cada inimiga Acho que aí o tijolo é o menor dos problemas Essa fralda suja não preocupa mais O tubapai chegou aqui Aqui peguei, já peguei Nossa, vai onde está a mão Vem tubapai Nossa, você mora de tubapai É só um tubapai Nossa, eu errei Nossa, sai daqui Morro na cara Morro na cara Peguei Vem, vem aqui Tijolo de cocô na cara Você vai ver o que é bom para essa sua tosse aí também Tijolo na cara É um tijolo de cocô, mamuzinho Tá sujinha Não é apenas um tijolo Tá sujinha É um tijolo de cocô Peguei, viu? Peguei Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô esperando você ter coragem de vir Vem aqui Vem aqui Tijolo de cocô na cara Tô ficando com raiva Vem lá Agora eu comecei Agora é meu Minha chance Não, pega Peguei, peguei Tchau Eu pulei pra cima do bagulho Você pulou Esse foi cara no tijolo de cocô Será que? Será que? Será que? Não, espera que eu fiz Quem pegou? Quem pegou? Tá comigo Nossa, que virada fantástica Doe, Maris Tá me zoando, velho Muito obrigada Colocamos tubadinha no lugar em que ela merece ficar Ou seja, no último lugar Não, não ficou tubadinha hoje É verdade Tubapai no lugar em que ele merece ficar Junto com a sua família tuba No último lugar É que você usou a força do picotão Lógico, né? Você acha que eu peguei o caque do picotão? Por quê? Oi Partida de número 2 Oi para você Nossa O que é que é essa violência? Ai Chocou na cara Vamos lá Vamos lá Como que você fez isso? Ai, seu tubarão horroroso Opa Opa, seu horroroso Nossa, eu joguei você no tijolo Nossa, eu joguei você no tijolo Não, não, não Não, não Aqui, peguei Não, não peguei Não, que que é isso? Não, isso tá muito errado A habilidade tem um nome É Lucas Mano, eu tô muito perto Eu não posso perder dessa vez Não, 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 não Nossa senhora, você vai tomar o bigodão Nossa Tá sujinho Tá com caquinha de menino Caquinha de tubarãozinho Nossa, nenê tubarão Tá com quem? Não, é você Tá comigo Adiós Mordei Mordei Não, pera Não, tem uma escola Não, eu peguei Não, eu peguei Não, não, não Não, não, não Não, eu peguei Não Ai, eu sou horrorosa Vem aqui, vem Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Joga então Joga então Joguei na sua cara Nossa Ai, eu caí Não, não Não, eu peguei Não sei quem é pior Meu Deus do céu Não, eu peguei Mas estou com ele Não é você Nossa, mano Que pessoa violenta Peguei Não, não Peguei Não, não Não, não Pega, pega Pega, pega Não Para não Nossa, velho Como assim você virou tão rápido Eu perdi de novo Eu tô chateada Tu papai Normalmente é melhor de 3, amor Por que você fala sobre isso? Não, é melhor de 3 Porque é muito rapidinho Melhor de 5, então? Melhor de 5 hoje Eu vou concordar com isso Marmotinhas Só porque tá divertido aqui Porque Tô nervosa Tô nervosa Nós vamos para Para o templo maia Para o templo maia Eu Melhor jogada do universo Vamos lá Admitem, amor Aceita Aceita que dói menos Já foi derrotada Não, não Aceita que dói menos Nossa, senhor Ai, socorro Ai, socorro Ai, socorro O tijolo tá muito louco É, cadê? Não, você É, meu Sai daqui Não, não, não Não, cadê? Ai, socorro Jesus Meu Deus, eu vou te atacar na minha cabeça Tem dois tijolos agora A cada tempo que vai passando Vai, pega, peguei É, meu amor Eu acho que Nossa, você tá ficando difícil para o meu lado Tá ficando bem difícil para o seu lado, meu amor Cadê? Não O que aconteceu? Eu não entendi agora Não entendi Não entendeu, é? Não entendeu Aqui, eu entendo Aqui, ó Aqui, isso que eu entendo também Ó, isso aqui Isso aqui que eu entendo na sua cara Cadê você? Vem Vou, vou, vou Tô indo, tô indo, tô indo Você que me espere Você que me espere Não, cadê Tocca, tubarão horroroso Não, não Não, não Eu defendi Eu defendi Nossa, eu sou sensacional Eu aprendo as melhores maledicências Nos últimos segundos Vai Nossa, eu não tenho isso aqui, ó O último golpe foi o meu mesmo E golpe de misericórdia maravilhoso Que foi esse Tô bem triste Nossa, achei incrível, Marmatia Vocês não acharam? Não, melhor jogo, vai Melhor jogo Ah, você ainda ganhou o título ali, amor Faça você mesmo Não, ganhei Você não tem esse título Obrigado pela participação Você não tem esse título Faça você mesmo Ah, posso invadir a telinha Da um peixinho? Perdeu Mas galera Esse daqui foi o vídeo de hoje Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês já sabem, né? Deixa aquele super like marmota De vocês aí embaixo Foi divertido Foi legal Foi maluco Foi confuso Mas Dinha provou pra nós Que ela é a melhor Em matar os outros Inclusive assim mesmo Os inimigos Ela não derrota Ela derrota ela mesma Só mais, né? Não tem limites Não tem limites Ela só quis provar Isso que ela não tem limites Mas é isso galera Então um grande abraço A gente se vê no próximo vídeo Falou gente E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau